Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge, ele ensinava os monges, porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado, as regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho, e ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse sutra, que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo, e chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém, nossa, o que está acontecendo aqui? Ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia, e esse amigo abre a porta, não quer ver ele direito, quando vê que ele puxa ele para dentro, vem para cá, mas o que está acontecendo? Ele disse assim, não, tem um assassino terrível aí na rua, ele já matou 99 pessoas, ele disse que vai matar 100, e ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço, ele cheira mal, ele cheia de carne podre, e ele é um homem enorme, e ele está vindo aí na rua, ele diz que vai, o próximo que ele encontrar, ele vai matar, então estamos todos dentro de casa, e o Buda disse assim, bom, eu vou sair, não, o senhor não vai sair, o senhor não encontrou, ele vai matar, não, eu vou sair, eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar, eu vou sair, e relutante saiu, anda alguns passos na rua, e lá vem um vozeirão enorme atrás dele, pare aí, e ele continua andando, e de novo o homem, que é este assassino, vem correndo, passa na frente dele, eu não mandei você parar, ele diz assim, faz tanto tempo que eu já parei, quem não parou foi você, essa frase, pega esse gigante assassino sanguinário, espera aí, cara, o que você está falando? ninguém nunca me falou isso antes, você não tem medo de mim? Por que medo? eu falei assim, espera aí, vamos conversar, e nessa conversa ele vai contar que na infância, ele havia sido muito maltratado, e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança, ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas, por abusos que recebeu, e nessa conversa ele começa a chorar, e ele vai entender porque que ele se tornou tão sanguinário, e o que realmente aconteceu com ele, e a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora, e ele vai ser discípulo de Buda, só que, tem uma multidão de pessoas que o odeiam, tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo, e acabam pegando ele, ele é muito ferido, e o pessoal acha que ele está morto, e Buda diz, não, vamos levá-lo conosco, e levam, e ele fica noite e dia cuidando desse personagem, e o pessoal diz, larga, ele já morreu, ele fala assim, não, ele está vivo, e ele depois vive de novo, e aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes, mas havia uma razão pela qual ele era assim, tudo tem uma razão, claro, nós temos distúrbios mentais, a gente tem a psicopatia, né, pessoas que não tem sentimento nenhum, mas é uma doença, a pessoa não é responsável, ela é doente, ela não tem sentimento de empatia com nada, nem com ninguém, então é natural que haja dessa forma, é da natureza daquele ser agir desse jeito, e da natureza daqueles que são contra os assassinatos e os crimes, é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos, mas não é odiar e nem querer exterminar, aliás, você que trabalha com extermínio, né, seus joguinhos não são de extermínio? Que susto!